Ele está no espaço, ele é o espaço nosso. É isso que eu estou bem sonhando. 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 É sensacional. Muito bem, muito bem. Essa é a sua parte superior. Vamos fazer o meu bem. Sim. Está bom. Com licença. Fique. Com licença. Que maneiro. Ah! Que maneiro. Que maneiro. Que maneiro. Que maneiro. Que maneiro. Eu acho que meu colchão molhou. Vou jogar um saura. Roupa de cama. Ah, está valendo. Sorria sempre, rapazes. Robowski, relatório. Que maneiro. Maneiro de 2020. Tô. 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 Tô.